E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui no meu canal para gravar mais um vídeo para vocês. Hoje vou começar um novo quadro chamado Influências. E nesse quadro eu vou falar de músicos que influenciaram e ainda hoje influenciam a minha carreira. E isso eu vou falar baixista, guitarrista, baterista, percussionista, eu vou falar sobre todos. E um ponto interessante também é que eu vou começar pela ordem de descoberta no decorrer da minha carreira. Para começar, vou começar com batera mundialmente conhecida, chamado Dave Reckle. E o primeiro vídeo que eu tive a oportunidade de conhecer foi o GRP Super Live Concert. Que foi um show que ocorreu em 1987 no Japão, que contou com a participação de músicos renomados mundialmente, como o Dave Reckle, Vini Clayuta, Ticoria, Franga Bali e assim vai. Outro momento marcante também nessa descoberta sobre o Dave Reckle foi a sua videoaula Back to Basics, onde ele abordava conceitos básicos como técnica de mão, afinação, postura, metrônomo. E isso foi muito impactante para o meu início musical. Realmente eu ficava muito surpreso com a qualidade técnica, sonora, de musicalidade, de maturidade, com quem Dave Reckle sempre tocou e sempre toca. Uma das coisas que mais chama a minha atenção é a sua musicalidade aliada com uma refinada técnica. Tanto em improvisos, em solos, passagens, você vai perceber que em nenhum momento ele vai usar frases de efeito ou leaks prontos. Ele sempre vai tocar algo voltado totalmente para o contexto musical. E isso é uma coisa que chama bastante a minha atenção, a sua inteligência musical, tanto nos grooves como solando. Se você ainda não conhece, vale muito a pena conhecer. Tem muitas, muitas, muitas coisas que eu poderia falar sobre o Dave Reckle, mas eu vou ficar por aqui. Fica o desafio, se você ainda não conhece, procure, pesquise. Com certeza você vai ser influenciado também. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana, todas as quartas-feiras, estarei aqui falando sobre influências musicais. E se você gostou, dá um joinha, compartilhe com seus amigos. E um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.